21 pessoas foram presas por tráfico de drogas pela Polícia Rodoviária Federal na BR-262, no trecho entre Três Lagoas, Arribas, do Rio Pardo. Nesse período, a PRF retirou de circulação uma quantidade considerável de drogas. Vamos acompanhar na reportagem. Ela atravessa Mato Grosso do Sul, faz ligação com São Paulo e outros estados. Essa característica dá a BR-262 uma grande importância econômica. Mas é também uma importante rota para o tráfico de drogas. Somente no primeiro trimestre deste ano, no trecho entre Três Lagoas, Arribas, do Rio Pardo, a Polícia Rodoviária Federal fez grandes apreensões de drogas, como detalhe o inspetor-chefe da delegacia da PRF em Três Lagoas, José Torres. Olha, já no primeiro trimestre deste ano, nós já tiramos de circulação mais de uma tonelada e 200 de maconha e mais de meia tonelada também de cocaína. Estamos atentos não só à segurança viária, mas também nos trabalhos para impedir a circulação, que drogas chegam aos grandes centros. E temos obtido aí êxito, sucesso, diante de algumas abordagens, da qual tem ocorrido várias apreensões aqui na nossa jurisdição aqui. São mais de 21 pessoas presas somente com essa questão, com o tráfico de drogas aqui na nossa região. A maconha continua sendo o tipo de droga mais apreendida entre Três Lagoas, Arribas, do Rio Pardo, que é o trecho de jurisdição de fiscalização da Polícia Rodoviária Federal de Três Lagoas. Somente no primeiro trimestre deste ano, mais de uma tonelada dessa droga foi apreendida pela PRF local. Então, a maconha, ela é o mais apreendido aqui na nossa região, né? Nós aprendemos desde veículos pequenos, em ônibus, agora a cocaína, ela já vem mais oculta. Já se não encontra ela em ônibus, em veículo pequeno, é mais já em caminhões, o que dificulta a fiscalização é o trabalho da polícia em derrubar o que é esse, o trânsito, o transporte dessas drogas. Mas estamos aí trabalhando para garantir não só a segurança aviária, mas também a segurança de todos aqueles, né? Que estão nos grandes centros, onde é o destino das drogas que aqui foram apreendidas na nossa região. E os traficantes usam métodos cada vez mais sofisticados e audaciosos para transportar drogas. Mas os policiais estão sempre atentos a esses novos métodos. No início deste mês, por exemplo, a polícia conseguiu encontrar 450 tabletes de cocaína no cavalo-trator no semi-reboque de um caminhão. Na mesma semana, a Polícia Federal apreendeu 37 quilos de cocaína escondidos no tanque de combustível de um caminhão. Os traficantes usam esse método na tentativa de disfarçar o cheiro da droga, já que os policiais usam cães farejadores durante as abordagens. Isso, geralmente nas entrevistas, nas conversas, né? Alguns policiais têm um time mais, um pouco melhor que o outro, ali nas contradições dos próprios condutores, no nervosismo. Então, tudo isso leva à suspeita, né? É claro que, algumas vezes, a gente acha que está carregando, não encontra nada, né? E nós pedimos paciência aí também para os usuários da rodovia, né? A fiscalização, ela faz parte da rotina, né? E quando... Talvez a pessoa não tenha nada, mas talvez fica nervosa, se contradize ali. Então, isso será o quê? Um meio, uma maneira de você fazer uma fiscalização mais avançada para ver se realmente é o nervosismo porque está parado ali com a polícia, ou alguma irregularidade, ou porque está transportando algo ali que é proibido, né? Então, estamos atentos aí, esperamos aí que venhamos ter mais resultados, além desses que nós já temos alcançado no primeiro trimestre. Apesar da quantidade de drogas que têm sido apreendidas, mas por ser considerado um corredor do tráfico e com um número elevado de veículos transitando diariamente pela rodovia, a polícia não consegue coibir 100% do transporte de drogas. Muitas outras cargas, com certeza, devem estar passando, mas todas as forças estão aí empenhadas para que venha combater esse mal que traz tanto prejuízo à nossa sociedade. Muitas outras cargas, com certeza, devem estar passando, mas também devem estar passando, mas também devem estar passando, mas também devem estar passando.